Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e neste vídeo nós vamos estar falando para as pessoas do Brocaven que o meu aniversário é na quinta-feira né gente, para ver o que as pessoas vão dizer, se elas vão me dar parabéns, se elas vão me expulsar da casa delas, se o que elas vão dizer a reação delas, mas antes desse vídeo começar eu já queria pedir para você deixar o seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar para dois amigos, pois isso me ajuda e me apoia muito. Te lembrando que tudo que eu estou falando nesse vídeo é verdade e sim, meu aniversário na quinta-feira dia 13 de julho e como um presente se inscreve aí gente, se inscreve aí ó, como um presente de aniversário para mim, vou ficar muito feliz com esse presente, mas enfim, agora sem relações, vamos lá. Gente, eu fiquei naquela casa, mas ninguém atendeu, não tinha ninguém, estava vazia, então vamos nessa casa aqui né, tocar a campainha até dizer chega gente, vamos expulsar aqui ó, não expulsar não, é como que se fala, quebrar a campainha de tanto tocar nela, tanto tocar nela gente, até o dano atender, vou até quebrar essa porta também, enfim, aqueles, atende mulher, eu quero falar, meu aniversário, moça me dá presente, por favor, me dá um presente moça, aí apareceu, enfim gente, vamos lá dizer as minhas palavras, tomara que ela seja brasileira né gente, que eu entrei em um server BR, então ela deve ser brasileira, enfim, bora lá, eu vou falar assim que meu aniversário é na quinta-feira, bora ver lá o que que esta mocinha vai dizer, vamos lá ver o que que ela vai falar, gente, moça me responde gente, senão eu não quero ficar aqui até amanhã não gente, moça me responde logo, meu coração tá sendo, aí ela falou, hã? Ah, mas vamos dizer que ela não é brasileira, calma aí, aniversário, eu vou mandar bolinho de aniversário, ah, deu tag, isso, ah gente, ô Roblox, pelo amor de Deus, ajuda aí, vou ter que falar inglês aqui pra ela, enfim, eu falei que meu aniversário é na quarta-feira, porque eu não sei escrever quinta-feira, não, eu não lembro o que é quinta-feira, entendeu? E eu, enfim, eu não lembro como se escreve quinta-feira, não lembro como se fala quinta-feira, então eu quero o que é quarta-feira, gente, aí ela falou, Wednesday, que é quarta-feira, gente, eu acho que ela tá pensando que eu tô falando da Vandinha, é que tipo, gente, a Vandinha, no americano original, eles falam Wednesday e quarta-feira é Wednesday, entendeu? É a mesma palavra, aí não dá pra entender, aí eu falei assim, quarta-feira dia, não quarta-feira da Netflix, Vandinha no caso, vocês entenderam, gente, vocês entenderam, aí ela falou, eu pedi parabéns pra ela, e ela falou, ADC4, só que eu não entendi nada, eu dei, eu, 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 eu sou dei obrigado, gente, aê, gente, ganhei um parabéns de outra língua, uma pessoa americana dos Estados Unidos me deu parabéns, gente, tô me sentindo honrado já, enfim, gente, vamos lá pra busca da próxima vítima pra encher o saco, gente, enfim, será que vão me dar presentes aqui nesse vídeo? Fiquem aí até o final pra vocês descobrirem junto comigo, né? Enfim, vamos ver aqui a causa dessa menina, que tem gente, aqui, tem um menino pedindo pra ser adotado, eu vou falar, eu vou chamar ele e falar que é o meu aniversário, né, gente? Nossa, vai ajudar muito ele, eu acho que ele tá precisando que eu adota ele, gente, só que eu não vou adotar, porque senão esse vídeo vai sair muito fora do normal, entendeu? Vai sair fora do normal e eu também não vim aqui no Brook pra fazer ripê, por mais que eu já gostei de entender, hein, vocês entenderam? Eu vou falar pra ele assim, meu aniversário é quinta-feira, vamos ver, vamos ver, menino, me responde, por favor, me dá um parabéns aí, eu já ganhei de uma menina americana, não me dá um fora, menino, vamos ver o que o menininho vai falar, gente, eu quero ganhar muitos parabéns nesse vídeo, hein? Mentira, gente, brincadeira, tá? E, gente, desculpa eu não ter postado vídeos ultimamente, é porque, tipo, eu ando muito ocupada esses dias também, então não dá pra ficar postando todos os dias. Aê, gente, ganhei um parabéns! Obrigado, menino, muito obrigado! Aê, gente, ganhei um parabéns! Estou de parabéns! Aê, gente, ganhei um parabéns! Ganhei dois, na verdade, né? Enfim, eu quero encher o saco de outra pessoa, mas antes, vou aqui, que eu faço 72 anos. Gente, eu não faço 72 anos? Claro! Depois, gente, meu Deus, o que o menino vai pensar? Será que ele vai pensar que eu realmente tenho 72 anos? Enfim, vamos lá, encher o saco de outra pessoa. Aê, oxe, gente! Que menina! Gente, essa menina... Oxe! Ela tá me raptando! Vamos ver se eu ganhei um parabéns com ela, gente. Vamos ver se ela vai me dar um parabéns aqui, né? Porque ela tá me raptando aqui. Gente, menina doida! Sai fora, gente! A menina tá querendo me raptar! Cê é doido! Gente, entrei aqui em uma família que tá tendo treta, né? Eu acho que tá tendo treta, me dá se desculpando ali. E eu vou me envolver no meio dessa briga e vou falar que vou ser aniversário, gente. Eu acho que vão me chamar de doido. Eu acho que vão me chamar de doido. Comentem aí o que vocês acham. Vamos lá, meu aniversário é na quinta, gente. Eu tô até cansado de saber disso. Gente, queria que fosse no sábado, mas tudo bem. Pelo menos o meu aniversário do ano que vem é no sábado, né, aqueles? Fala. Vai. Falei, menina, me respondem, por favor. Eu quero saber tua resposta. Gente, tô aparecendo aquele sotaque lá e eu esqueci o nome. Enfim. Menina, me responde, por favor. Gente, vamos lá. Gente, será que o menino vai me dar vácuo? Não é possível. Nossa, eles são da tropa do crime, gente. Que isso? Eu vou lá na polícia de Brookhaven. Se eles não me dão parabéns. Não, eu vou lá na polícia de Brookhaven. Aí eu vou falar lá no crime. Não me dão parabéns. Enfim, aqueles... Menina... Eu vou explicar pra ele. Aqui. Meu aniversário é na quinta-feira, porque ele mandou eu falar de novo. Meu aniversário é na quinta-feira. Vamos ver. Responde, por favor. Por favorzinho. Não, eu não quero... Não, ela não está falando comigo. Nossa, gente. Levei um fora. Aí ele falou assim, legal, cara. Parabéns. Obrigado. Gente, ganhei três parabéns. Todas as pessoas que eu vim aqui, eu levei um parabéns. Menos daquela menina que não tinha ninguém em casa. E aquela menina que tentou me apitar, mas tudo bem. Agora eu falei que passou 32 anos. Gente, isso não fazia parte do roteiro do vídeo, mas é sobre isso. Eu falei. Falei, do nada. Ó, eu vou fazer 12 anos. Eu estou acreditando 60 anos a mais da minha idade. E bora lá perturbar mais uma cria. Gente, vamos explodir a campanha dessa mulher. Ô, mulher, me atende. Aqui é isso. Gente. Por favor, Zito, me atende. Eu preciso ganhar mais parabéns possível. Tá, não me atendeu, né? Enfim, bora procurar outra aqui. Voltei, gente. Aqui, ó. A menina está me dando oi. Vamos lá dar oi para ela. Eu já tinha dado oi, aí ela me mandou oi. E agora eu vou contar a notícia. E o extremamente chocante. Aqui é isso. Aqui eu vou falar para ela que meu aniversário é quinta-feira. Como eu já disse aqui, moça, 93 vezes. Vai. Vou falar que eu tenho algo para dizer. Fazer aquele mistério de milhões. Vou falar assim. Meu aniversário é... Até o meu corretor já sabe que meu aniversário é na quinta-feira, gente. Até o meu corretor está gravando essa frase. Meu aniversário é na quinta-feira. Vamos ver o que ela vai falar. Menina, me dá um para. Parabéns. Ah, não. Vai me dizer que ela não é de outra língua. Assim que essa é a coisa que eu tenho para dizer. Quinta-feira o quê? Ah, aí. Ela é brasileira. Pelo menos. Meu aniversário. Aê, gente. Será que eu ganho parabéns essas duas meninitians? Bora lá ver se eu ganho esses parabéns, gente. Que eu mereço aqueles. Enfim, vamos lá. Bora que bora. Bora que bora. Na quinta. Sim, moça. Na quinta. Essa quinta agora? Sim, moça. Essa quinta agora. Aê, gente. Que fofinha. Muito obrigada. Muito obrigada. Ainda ganhei muitos anos de vida. Sério, moça. Muito obrigada mesmo. De verdade, gente. Que fofinha. Nunca que você tenha alegria. Amém, gente. Muito obrigada. De verdade. Felicidades. Ai, gente. Que fofa. De verdade. Que fofa. Muito obrigada mesmo. Bençãos na sua vida. Amém, se Deus quiser. Gente, muito obrigada mesmo. Vocês são fofos. Eu até adedei ela. Porque, gente. Sério. Ela é uma pessoa muito boa. Deixa eu adedei ela aqui. Gente, não sei nem que dela. Calma. Aí, adicionei. Eu acho que é ela. Gente, não sei se é ela. Mas eu adicionei. Enfim. Que Deus te dê uma boa notícia pra você. Ai, gente. Que fofa. Que fofa, gente. Primeiro, a pessoa mais fofa que eu encontrei aqui nesse vídeo. Muito obrigada, moça. Muito obrigada mesmo. E vou contar aqui pra ela que eu tô gravando. Vou. Vou. Aqui, gente. Eu tô gravando esse vídeo no domingo. Mas provavelmente vai postar na segunda ou domingo à noite. Não tenho certeza ainda. Mas provavelmente esse vídeo vai estar saindo aí na segunda-feira. Porque eu tenho algum compromisso mais tarde. Qual foto? Gente, mas é vídeo. É vídeo no YouTube. Tags. O que ela falou. Deu tag, gente. Enfim. Vou ficar sem saber. Mas é sobre isso. Ah, tá. De perfil. É a minha skin mesmo. Minha skin. Vai saber só de não é um inscrito, gente. Porque ela tá começando a crescer. Aqui. Enfim, gente. Gente, bora lá. Termina a vida de mais uma pessoa. Que essa daí vai ser a última. Gente, não sei o que eu tinha na cabeça. Não sei se eu tinha parafuso. Eu tenho visão de parafuso na minha cabeça, gente. Vim aqui na polícia do Brocaven. Pra falar que é meu aniversário. E bora ver no que vai dar, gente. Bora ver no que vai dar. Eu vou levar primeiro polícia. Gente, ninguém me responde. Que é isso, polícia? Gente, que feio. Polícia não tá querendo atender o cliente aqui. Enfim, gente. A polícia não me atendeu. Não me respondeu. E bônus. Vou fazer um bônus aqui. Porque a polícia não me atendeu. Então vou pedir aqui. Eu voltei naquela casa lá. Só que agora eu não vou pedir um parabéns. Vou pedir um presente. Né, gente? Um presente que eu não ganhei nada. Gente, que é isso? Eu não ganhei nenhum presente. Nenhum presente. Eu quero um presente. Que é isso, gente? Quero um presentinho aqui pra mim, né, gente? Quero um presente. Deixa eu ver. Vou pedir. Por favor. Tô pedindo por favor. Ó. Eu estou sendo educado, moça. Por favor, me dá um presente. iPhone 14 pro Max Rocha. Aqui, mentira, 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 tá? Enfim, por favor. Moça, me dá. Me dá um presente. Aê, gente! Ganhei um presente da Bel. Só que ela não me deu ainda, né? Mas eu vou dar obrigado. Porque eu acho que ela tentou me dar, né? Enfim, não sei. Mas eu vou dar obrigado. Porque eu acho que ela tentou me dar. Então, o que vale é a intenção. Então, eu vou dar obrigado pra ela, né? E muito obrigado, Bel, pelo presente. Você é uma pessoa muito... Você é uma fofa, viu? Muito obrigado mesmo. Ah, gente! Ah, o menino também me deu. Agora ela me deu. Gente, ganhei dois presentes. Obrigado pra o Fantasma e pra Bel, gente. Muito obrigado mesmo. Agora eu tenho dois presentes. E temos a... Vamos fazer uma festa, gente. Daqui a pouco. Bora fazer uma festinha aqui. Já temos balão, já temos presente, gente. Ó, eu já tô até com os balões aí. Vamos fazer uma festa. Aqui, gente. Aê! Agora a Bel me deu o balão. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que todos tenham gostado. Foram relações às pessoas aqui do Brook, né? Mas, enfim, foi isso. Bye e até a próxima.